Ok pessoal, nossa plantação Esse foi o primeiro que a gente plantou O mato cresce muito rápido E é um mato que está dominando Temílio Batata doce Alguém, o Brasil Batata doce Batata doce Batata doce Batata doce Vamos pegar aqui de verdura Berinjela Pimentão Diabo É só uns pessoal que ajuda a plantar Tchau 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 Comunidade. Capra aqui.